Bom gente, então para fazermos aqui este amaciante muito perfumado, eu vou utilizar um sabonete lux, é este aqui o branco, inclusive eu já tenho essa receita aqui no canal, é um dos vídeos mais vistos do meu canal, com mais de 600 mil visualizações, porém como tem sempre muita gente nova chegando, as pessoas tem me pedido a reprodução desta mesma receita, estou aqui trazendo para vocês verem, ralei todo o meu sabão e já estou passando aqui para a panela, porque nós vamos lá para o fogo para dissolvermos este sabão, este sabonete, eu estou aqui colocando um litro de água, eu peguei a água do chuveiro para facilitar e agilizar aqui o processo de derreter o sabão, mas pode ser água em temperatura ambiente, aqui você vai mexendo até não ficar mais nenhum pedacinho de sabonete, pode ser um sabonete dove, pode ser qualquer outro sabonete do seu interesse, eu estou fazendo com um sabonete lux, porque para mim é um sabonete que tem um ótimo perfume, e na minha opinião, depois de mais ou menos eu ter mexido aqui uns 50% de sabonete já derretido, é muito importante que você coloque o vinagre neste momento, eu estou colocando 100 ml de vinagre, porque se você colocar o vinagre depois dele sair do fogo, o seu amaciante ele não vai ter muita durabilidade, o vinagre ele pode azedar o seu amaciante em pouco tempo, você colocando aqui o vinagre, ele vai passar entre aspas pelo processo de cozimento, então ele não vai ser mais aquele produto tão cítrico e agressivo e que possa azedar o suave, então isso não vai acontecer, tá? Depois dele totalmente derretido, venho aqui para minha mesa e coloco aqui na minha bacia, caso você queira, você pode ficar colocando a peneira aqui, se você tiver dúvida se ele está ou não está totalmente derretido, mas como eu vi que não tinha nenhum pedacinho, então não precisei colocar a peneira para coar isso aqui, tá bom? Então feito isso aqui gente, eu já coloco em seguida um creme capilar, eu posso colocar uma máscara ou um condicionador ou um creme de pentear, só não posso colocar shampoo, tá? Então estou colocando uma máscara capilar aqui, da mais barata, então você vai ter um ótimo produto aí, com uma excelente qualidade. Esse amaciante aqui de roupas, ele é concentrado para amaciar e perfumar suas roupas brancas, roupas coloridas, sem problema nenhum. Ele tem quatro vezes mais perfume prolongado e você consegue ter aí um produto de ótima qualidade. Gente, eu fiz um teste aqui com esse amaciante na minha casa e com apenas meia tampinha, a gente consegue amaciar e perfumar 10kg de roupa, porque como eu vou utilizar o amaciante Downy, o Downy ele contém micro cápsulas de perfume que penetram no tecido e consegue liberar perfume a cada toque ou movimento. Então por esse motivo eu vou aqui fazer usar o Downy, tá? Porém você pode utilizar outro se você quiser, também vai ficar perfumado. Eu indico que esteja um concentrado, qualquer concentrado que você tenha. Coloquei aqui dois litros de água em temperatura ambiente, como vocês viram, tá? Então a gente vai ter aqui um pouco mais de três litros de amaciante concentrado com micro cápsulas de perfume. Coloquei aqui duas colheres de bicarbonato de sódio e vou mexer bem. Vocês podem ficar tranquila que esse sabão aqui não vai deixar suas roupas com aspecto duro, não vai ficar um amaciante ruim. E além disso, como a gente colocou aqui 100ml de vinagre de álcool, esse álcool ele é suficiente e também eficiente para eliminar qualquer odor que tem aí nas suas roupas, mesmo na última lavagem, que é o caso onde a gente coloca o amaciante, o vinagre ele vai ter aquele poder de eliminar o odor para que o amaciante possa concentrar o cheiro nas suas roupas. Por esse motivo é importante vocês utilizarem o vinagre de álcool, tá gente? Tem que ser o de álcool e de preferência o branco. Agora eu vou colocar aqui 150ml desse Downy aqui concentrado, pode ser qualquer amaciante concentrado, como também pode ser qualquer amaciante até mesmo Downy, porque são vários, né? E aquele já fica pronto, ele não vai engrossar mais do que isso, até porque se ele ficasse bem grosso, ficaria até mesmo ruim por ser a última lavagem da sua roupa, ele tem que ficar na consistência líquida mesmo. Se você quiser colocar um pouco mais de amaciante aqui, fica a seu critério, mas pra mim aqui ele fica ideal. Eu estou regravando essa receita porque é uma das minhas preferidas aqui, tô sempre multiplicando esse amaciante, sempre que eu tenho amaciante concentrado na minha casa, eu acho que compensa muito eu fazer, porque rende bastante aqui. E com apenas 150ml do amaciante de mercado, a gente consegue estar fazendo aqui um pouco mais de 3 litros, tá? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, eu faço sempre com muito carinho. Caso vocês queiram, pode acrescentar aqui um pouquinho de corante, pra mim assim ficou bom. Até porque eu não estou fazendo pra vender, se caso fosse pra vendas, você pode ir pra estética do seu amaciante, pra chamar um pouco mais de atenção, é importante aí colocar uma pigmentação, tá? Muito obrigada pelo carinho de todas vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!